Onde estás, que não houve a voz do Senhor, Jesus? Onde estás, que não queres sair das trevas e vir para a luz? Onde estás, onde estás, que não houve o Senhor? Onde estás, onde estás, pecador? Só Jesus é quem pode tirar o homem da permissão Só Jesus é quem pode tirar a maldade desse coração Só Jesus, só Jesus é quem tira toda a dor Só Jesus, só Jesus, meu Salvador Lá no céu preparado está o lar que o Senhor também deu Lá no céu, todos cantam aleluias e glórias ao nosso Deus Lá no céu, lá no céu, tristeza de pranto não há Lá no céu, lá no céu, eu vou morar Oh, 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 oh Como os irmãos caminhando Que a jornada é longa Com coragem lutando Chegaremos ao fim Vamos, irmãos, caminhando Que a jornada é longa Com coragem lutando Chegaremos ao fim É seguindo a Jesus Que teremos vitória Acabando a carreira Chegaremos na glória É guardando a fé Que uma vez nos foi dada Esperando que há Muito foi preparada Vamos, irmãos, caminhando Que a jornada é longa Com coragem lutando Chegaremos ao fim Vamos, irmãos, caminhando Que a jornada é longa Com coragem lutando Chegaremos ao fim Vou seguindo a Jesus Nesta grande jornada Vou ganhar a coroa Que já está preparada Se eu permanecer Se eu permanecer Ao levar minha cruz Na cidade de Jesus Na cidade de ouro Vou morar com Jesus Vamos, irmãos, caminhando Que a jornada é longa Que a jornada é longa Com coragem lutando Chegaremos ao fim Que a jornada é longa Que a jornada é longa Que a jornada é longa Como coragem lutando Chegaremos ao fim Não quero saber quem eu era Quero saber quem eu sou Não quero saber quem eu era Quero saber quem eu sou Sou crente arrependido Sou redimido em Cristo Jesus Lá do mundo de pecado Eu era transfiado Hoje eu ando na luz Não quero saber quem eu era Quero saber quem eu sou Não quero saber quem eu era Quero saber quem eu sou Não sou denominalista Nem sequitarista Sou de Jesus Minha denominação São todos meus irmãos Que são salvos em Jesus Sou um crente bem fraquinho Sou o menorzinho De todos os irmãos Mas pra falar da verdade Estou preparado com a Bíblia na mão Não quero saber quem eu era Quero saber quem eu sou Não quero saber quem eu era Quero saber quem eu sou Não quero saber quem eu era Quero saber quem eu sou Breve virá nosso Jesus querido Nós esperamos com todo o fervor Ele virá como tem prometido Dando a prova do seu grande amor O Senhor vai voltar de novo Seu poder e glória ele traz Afim de buscar o seu povo Que não vai sofrer nunca mais Afim de buscar o seu povo Que não vai sofrer nunca mais Vamos irmãos Lutar confiante Combateremos O poder do mal Não recuando Um só instante E a nossa vitória E a nossa vitória Será eternal O Senhor vai voltar de novo Seu poder e glória ele traz Afim de buscar o seu povo Que não vai sofrer nunca mais Afim de buscar o seu povo Que não vai sofrer nunca mais Ao terminar de cantar este hino Deixo um convite a todo pecador Jesus te chama ao seu ensino Aceita o convite Aceita o convite do bom salvador O Senhor vai voltar de novo Seu poder e glória ele traz Afim de buscar o seu povo Que não vai sofrer nunca mais Afim de buscar o seu povo Que não vai sofrer nunca mais Satisfação é ter a Cristo Não há melhor Não há melhor pra ser já visto Sou de Jesus E agora eu sinto Satisfação sem fim Satisfação é não ter medo Pois meu Jesus Virá bem cedo Logo em glória Eu hei de vê-lo Satisfação sem fim Satisfação sem fim Satisfação sem fim Sim paz real Sim gosto na lição Oh cheio secreto É Cristo no coração Olá Não há melhor pra ser já visto Sim paz real Sim gosto na aflição Se encoço na aflição Se encosto na aflição Se encosto na aflição É Cristo no coração. Satisfação é nova vida. Eu com Jesus em alegria. Sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim. 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 Venha logo sem tardar. Satisfação sem fim. 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 Feliz meu senhor Sei que um dia eu partirei Então verei meu Redentor No lindo céu irei morar Sou feliz, sou feliz meu senhor Os meus mentes queridos Que dormem no meu Salvador Lá eu também encontrarei Sou feliz, sou feliz meu senhor A nossa igreja cresce Nesta grande nação Pregando o evangelho A mensagem de salvação Curando os enfermos Com excelsa luz Exfilindo os demônios Em nome de Jesus Em nome de Jesus Enfrentando a maré A nossa igreja cresce Marchando pela fé Em nome de Jesus Enfrentando a maré A nossa igreja cresce Marchando pela fé A nossa igreja cresce Nesta grande peleja Nesta grande peleja Não falta nenhum dom Para a nossa igreja Sinais de maravilhas Como nunca visto Está em nossa igreja O Mestre Jesus Cristo Em nome de Jesus Enfrentando a maré Enfrentando a maré A nossa igreja cresce Marchando pela fé Em nome de Jesus Enfrentando a maré A nossa igreja cresce Marchando pela fé Música A nossa morada É na mansão celeste Estamos esperando O glorioso Mestre O céu está aberto Para quem deseja Breve está na glória Essa nossa igreja Em nome de Jesus Enfrentando a maré A nossa igreja cresce Marchando pela fé Em nome de Jesus Enfrentando a maré A nossa igreja cresce Marchando pela fé Só o poder de Deus Abala o mundo Também comove o coração Do pecador Só o poder de Deus Abala o mundo Também comove o coração Do pecador Eu vi a lua Clareando lá nos céus E as estrelas Acompanhando o seu clarão Eu vi Jesus Eu vi Jesus Descendo em uma nuvem Para morar E está morando E está, e está morando E está, e está morando Dentro do meu coração Só o poder de Deus abala o mundo Também comove o coração do pecador Só o poder de Deus abala o mundo Também comove o coração do pecador Eu vi a lua clareando lá no céu E as estrelas acompanhando o seu clarão Eu vi Jesus descendo em uma nuvem Para morar dentro do meu coração Eu vi Jesus descendo em uma nuvem Para morar dentro do meu coração E está morando, está, e está morando E está, e está morando Dentro do meu coração E está morando, está, e está morando E está, e está morando Dentro do meu coração Amém A vida é sempre cheia de incerteza Espinhos ferem sempre nossos pés Tudo passa na imensa correnteza Da luta insana cheia de revés Nas tardes tristes de saudade a cura Enquanto deploro tudo o que passou Penso que eu seria assim Não fora o amor de Deus Que em mim nunca falhou Remido pela graça resgatado Eu hei de agradecer cada vez mais Sombras e luzes onde foi provado Em tudo achando sempre amor e paz Nas tardes tristes de saudade a cura Enquanto deploro tudo o que passou Penso que eu seria assim Não fora o amor de Deus Que em mim nunca falhou Eu sou feliz no grande pai confiando Ele entrego o rumo da jornada Verei os meus caminhos prosperando Em vida plenamente confirmada Em vida plenamente confirmada Nas tardes tristes de saudade a cura Falando em mim nunca confirmada Em toda a morte Em vida plenamente confirmada Em vida plenamente confirmada Que em mim nunca falhou Penso que eu seria assim Não fora o amor de Deus Que em mim nunca falhou A vida no mundo é cruel Turmentas e lutas sem fim Caminho almejamos ir aos céus Jesus, tu te lembra de mim Jesus, tu te lembra de mim Jesus, tu te lembra de mim Na vida, na morte ou na dor Jesus, tu te lembra de mim Jesus, o que hei de fazer Seu mundo está contra mim Derrama-me o teu poder Jesus, tu te lembra de mim Jesus, tu te lembra de mim Jesus, tu te lembra de mim Na vida, na morte ou na dor Jesus, tu te lembra de mim Navegando, pai, minha nau No mar desta vida aqui Livra-me o teu poder Livra-me do temporal Jesus, tu te lembra de mim Jesus, tu te lembra de mim Jesus, tu te lembra de mim Na vida, na vida, na morte ou na dor Jesus, tu te lembra de mim Eu sou o teu poder Eu sou o teu poder Um dia não, mas esqueci Em que mamãe falou assim O meu amor pode surgir Mas não da minha oração Me lembro bem da minha mãe Quando dormi, orava então E quando o dia já declinou Eu vi mamãe em oração É impossível de compreender O coração de uma mãe Por mim clamava o meu Senhor Que me salvasse por seu amor Me lembro bem da minha mãe Quando dormi, orava então E quando o dia já declinou Eu vi mamãe em oração Mas glória a Deus Que salvo estou E para o céu E para o céu Alegre eu vou Pela oração Me lembro bem da minha mãe Que me levou Eu vi mamãe em oração Eu vi mamãe em oração Eu vi mamãe em oração Eu vi mamãe em oração